Boa tarde, boa tarde galera de São Paulo, boa tarde galera do Brasil, começando por aqui mais um programa Clube Vip Nostalgia pra você, que vai ao ar todos os sábados aqui na Rádio Cobra Negra, boa tarde DJ Paulão Boa tarde Sérgio, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, vocês estão no Clube Vip na nossa web rádio Cobra Negra Sabadão, super especial pra vocês, com três horas de duração Maravilha, boa tarde DJ Tours Boa tarde Sérgio, boa tarde você que clica aí, viaja na internet pelo portal Cobra Negra www.cobranega.com.br Apertando o play aí, escutando aí três horas de programas hoje Sabadão super esperto, com um convidado ilustre aqui, pra nos dar o ar da presença da nossa festa No seu web rádio Sérgio, tá tudo tranquilo, tudo sobre os conformes Maravilha, então conforme o prometido, três horas de programa hoje E nós temos a presença ilustre do nosso grandíssimo, eu costumo falar que é amigo, é irmão É brother de todas as horas aí Grandíssimo Carlos Família, nós arrancamos ele lá do escritório dele, trouxemos pro estúdio hoje E aí família, boa tarde, fica à vontade, o microfone é seu, o programa é seu É só chegar, deitar e rolar É, eu que agradeço aí pelo convite do Clube VIP Por essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez E fazendo parte desse sucesso aí, né, que a Rádio vem fazendo e tal E pra mim é um prazer estar aqui hoje E tá aí Dando esse alô muito especial de como foi toda essa história A Chique Show, o Musicaliano Pra todos vocês ficarem sabendo Hoje de primeira mão Beleza, beleza família Turz, é o seguinte, meu Vamos botar fogo nesse programa aí Tem muita história pra ser contada Três horas Ainda é um pouco tempo, é um tempo curto Mas a gente vai dar aquela abreviada aí E vai dar tudo certo Turz, manda abraço na primeira pergunta pro família aí Três horas pra quem ouviu durante anos Uma história de uma equipe De uma família De uma galera que fazia acontecer em São Paulo É muito pouco realmente Mas estamos aqui pra poder fazer você Que tá aí Clicando e viajando Conhecer um pouco dessa história Beleza? Então família, eu gostaria já de deixar a primeira pergunta aí Inicialmente Pra já Estartar o programa Com essa harmonia toda Que a gente tá aqui hoje Eu gostaria de saber De você Do início da Chique Show Até o nascer Do Musicaliano Quais foram aí Os marcos gloriosos Que você vai contar Durante o programa E se houve alguma frustração Durante todos esses anos De carreira Todos esses anos de batalha aí Que vocês vieram Trazendo o Musical Black E mostrando a cena mesmo Da música negra Em São Paulo É, muitas glórias Aconteceu Frustrações não Porque foi só sucesso A gente entrou nessa brincadeira Assim Com muita coragem Com muita Com muita fé Com muita brincadeira Da gente fazer acontecer Porque naquele tempo A gente nem pensava Em sucesso A gente pensava Em tá brincando Em tá fazendo Aquilo ali pra gente Era um hobby E de repente A coisa Aconteceu De ser um sucesso Como vocês Souberam E sabem até hoje O sucesso Que teve a Chique Show E continuando A remanescente Musicaliano Até hoje Beleza, beleza E tá respondido aí Mas tem muito mais Perguntas pra você Responder ainda Hoje, família Mas dá um toque Pra gente aí Da seguinte questão Musicalmente Como é que tudo começou Onde foi o primeiro baile E como é que foi A repercussão desse baile Fala pra gente É, isso aí É muito importante Quando a gente começou Tudo foi uma brincadeira A gente fazendo os bailinhos Da gente em casa de família Chegava lá Chamava a galerinha Cobria ali com uma lona Fazia aquelas graças E todo mundo chegando Todo mundo curtindo De repente já não dava mais Sucesso foi acontecendo A coisa foi crescendo De uma certa forma Que já não dava mais pra gente Fazer essas brincadeiras na rua Então o que que a gente fez Vamos apelar E fazer a festa num lugar maior Então a gente escolheu Então a gente escolheu um salão Foi quando a gente conheceu O clube da Casas Pernambucana Ali no Campo Limpo Na Avenida Campo Limpo Onde aconteceu o primeiro baile A primeira festa E a gente já tinha Armado já Pra fazer E trazer essa atração E nada mais Nada menos Naquela época Que fazia um tremendo sucesso Os originais do samba Yes, Clube VIP no ar Yes, Clube VIP no ar Pô família Agora é o seguinte Legal Triuma Cotó São Paulo Chique É uma história maravilhosa Seu Tobias Inoceste Fundador do Camisa Mas diz uma coisa pra gente aqui O ouvinte quer saber Qual foi Aquela festa Assim que o Chique Show Estourou Não a nível regional Mas a nível estadual São Paulo E a galera toda chegou Qual foi a primeira festa Fala aí É realmente Aconteceu E eu me lembro Que nessa época aí Os bailes já vinham acontecendo No São Paulo Chique Então a casa já estava enchendo Ficando gente pra fora E todo mundo querendo entrar A gente não podia atender todos Polícia chegando DSV dando aquela força Empurrando um Empurrando o outro E a coisa já estava De uma forma Que o São Paulo Chique Já não podia mais Comportar Todo aquele público Aí o que nós fizemos Aí o Luizão Recebeu uma visita Pra dar um pulinho Na sociedade esportiva Palmeiras Aí ele foi até lá E chamou eu O Fial Pra gente também Conhecer o salão Eu cheguei e falei pra ele Você tá louco rapaz Peraí Isso aí é muito grande Pra gente fazer Fazer festa aí Isso aí não dá Meu Isso aí do pente Isso aí pode até queimar a gente A gente vem vindo bem Fazendo as festinhas lá Lutando Agora vem vindo um salão desse Isso aí vai ficar vazio Eu sei lá O que você acha Aí conversão Não vai dar sim A coisa tá crescendo Acredito que se a gente Fizer uma promoção boa Uma chamada de rádio A gente vai conseguir lotar Esse Palmeiras aqui Aí ficou Aconteceu A gente já tava Mais ou menos Engatilhado Aí a gente Já tinha em mãos Jorge Ben Começamos com O empresário dele E ele falou Não tá tudo certo Essa data é de vocês Vamos fazer Vamos fazer A estreia vai ser aonde? No Palmeiras Fizemos a festa Pra vocês imaginarem Meu filho Ficou gente pra fora Aí foi o estouro da boiada Foi dali que começou a surgir O sucesso da Chixão Ah, agitação morta Me deu o Clube VIP É Beleza, beleza Beleza hein família Então teve o início Com originário de samba Em seguida veio o trio Mocotó E de repente Jorge Ben No palco Bebeto Que vocês trouxeram aí do Rio E estouraram em São Paulo também Mas E aquele Aquele lá do romantismo Da Chixão Ficou por conta de quem? Aí que é o negócio certo Aí foi aonde a gente se inspirou E pensou em trazer uma pessoa Que de repente Deixia com os corações apaixonados Quem que a gente trouxe assim Logo de cara Pensamos e fomos no Rio Ainda até na época Eu me lembro que o Luizão Foi lá no Rio Chegou lá Ele tinha ligado pro Tim Maia Aí o Tim Maia pegou e falou assim Não, tudo bem Eu tô te esperando aqui É só vir aqui Aí o Luizão tomou um voo aí Chegou em 40 minutos no Rio O cara pegou e falou assim Quem é você? Eu sou o Luiz de São Paulo Que acabei de te ligar agora Falou como? Mentira Não é você não Porque você acabou de falar comigo agora Rapaz Bateu a porta pro Luizão Aí o Luizão voltou e tal E mandou o Fião ir lá E o Fião foi lá Com aquele gentil Porque o Fião chama Sebastião E o Tim Maia também chama Sebastião Rodrigo Então eu me pegaram e se dar o bem lá Porque o nome já coligava os dois Aí o Luizão conversou com o Fião Tratou bem Tomou lá um suco Quem gostava muito do suco Suco de barco Já suco não sei do que O Tim Maia tem essas manias Aí conversaram lá e acertaram o show E de repente nós trouxemos esse sucesso de romantismo pra São Paulo Estouramos mais uma vez no Palmeiras Que inclusive a gente demorou um pouco pra abrir a portaria A gente tinha muita gente lá fora Estourar naquele portão de ferro tremendo que tinha no Palmeiras E começou aquela invasão Mas graças a Deus a gente conseguiu contornar todo mundo E colocar todo mundo pra dentro E foi um verdadeiro sucesso com essa Esse ilustre Essa pessoa maravilhosa Que Deus o tenha Que foi Tim Maia Romantismo Especial Clube VIP Clube VIP Clube VIP Que é o Carlos da Fé Que estava fazendo um sucesso tremendo no Rio de Janeiro A gente trouxe pra São Paulo também E ele estourou E foi uma grande festa Que todo mundo parou pra ver Que ele era muito, muito romantismo Então Carlos da Fé Foi o que brilhou De repente Nessa sequência E nos palcos do Palmeiras As Românticas do Clube VIP Olha que legal, hein Muita história pra você Pra você até gravar E deixar aí registrado Pra mostrar pra quem Quem quiser ouvir Família Mas o Carlos Família Perdão O Carlos da Fé O Carlos Família está aqui com a gente, né O Carlos da Fé Ele teve aí um sucesso Faraônico, assim Meteórico, rápido E de repente ele deu uma parada Fala pra galera aí Por que dessa parada? É, exatamente Ele A gente tinha vontade De trazê-lo Trazê-lo novamente Mas aí Foi difícil Porque Nessa época aí Ele estava fazendo muito sucesso E De repente ele sofreu Sofreu um acidente Ele tinha comprado Um Scott combustível Na época No carro da época Então ele já estava Nadando um pouquinho na grana, né Estava curtindo Namorando as mulheres bonitas Preparou Um outro pessoal Que o pessoal falou Não, nós estamos fazendo também Um grande sucesso Esse pessoal aí É bom pra caramba E acho que vocês conhecem Toca música assim Do Lincoln e Betty E eles tocam alguma coisa Que é muito balançado E acho que vocês deveriam conhecer Foi quando a gente foi Ver uma gravação Da banda Black Hill E a gente resolveu Trasê-los Equipe Musicaliando 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 É isso aí Sequência meteórica aí Como o Sérgio fala O Sérgio é um conhecedor aí Da história, né Ele tá aqui Mas ele conhece muito Da história Que ele acaba contando Pra nós também Mas Familiar E aí, cara Veio toda essa galera Foi toda essa empolgação Eu acredito que vocês Trabalharam bastante Porque, meu Tô vendo muito a relação Rio-São Paulo Vocês foram buscar Muito artistas fora Pra poder trazer O pessoal veio do Rio Acreditaram no trabalho De vocês Porque possivelmente Já todo mundo Tava escutando Fora de São Paulo Que a Chique Show Já era A Number One Já poderia se considerar A Number One De São Paulo E aí Quem veio na sequência Pra poder Carimbar também Esse Esse marco E esse Esse trabalho de vocês Essa dedicação de vocês Realmente Isso aí Você falou certo Do que daí Já tava acontecendo Esse grande sucesso E no Rio de Janeiro O pessoal já estava sabendo Quem é esses caras Que tão vindo aí Pra levantar o mundo aí Pra São Paulo Grandes festas Muita gente Quem são esses caras aí Começam aparecer Um monte de empresários E cada um Queria mostrar o seu serviço E quando Quando apresentaram De repente pra gente aí Um trabalho do Tom Irizarro A gente gostou Achou ele um cara Bacana Romântico E a gente trouxe E também foi um verdadeiro sucesso Estou livre Estou livre Oh, oh, oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.